O arroz doce passou. Tô fó, Len! AC4, tá com o Echurks. É o Lurker atrasadinho, é o Lurker atrasadinho, é o Lurker plano B atrasadinho. Fó, Len! Bem, galera, eu acho que todo mundo já sabe, porém, quem ainda não sabe, vai um spoiler logo de começo de vídeo. A Fúria se classificou para a próxima fase. Não só isso, como o Fallen jogou muito, galera. Só pra vocês terem ideia, 45 barra 20 foi o frag dele, parecia o Fallen aí de 2016. No começo do Major até aqui, a Fúria evoluiu muito, não à toa. Ela saiu de um 0-2 para um 3-2. Imperial também se classificou, já a Legacy bem. A Legacy, infelizmente, ficou para trás. De qualquer maneira, o aproveitamento dos times brasileiros até aqui, pô, tem sido muito bom. Porque além da Imperial e da Fúria, ontem a Pain também se classificou. Cacerato, como sempre, espetacular. Gente, juro, Imperial ganhou por dois mapas a um da Gamer Legion. Fúria, dois mapas a zero contra a Sal. Pra quem não pôde assistir a partida ao vivo, vai os melhores momentos. E pra quem assistiu, vale a pena rever, porque, mano, foi muito fera. Disparado, o melhor desempenho brasileiro até aqui. E o Falenzão, mano, Falenzão. Já falei no começo do vídeo, mas eu não canso de falar. O bichão arregaçou. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Cobertura aqui no canal Cachorro 337. O PGL Major acompanha a Agra 2024. Transmissão do Gaulês, que eu acho que é importante dizer, que agora também transmite no YouTube, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Desculpe meus fãs de M9 Butterfly e Karambit. As animações de saque da nova Cookies são as mais incríveis do CS2. E é exatamente por isso que esse mês eu estarei enviando 15 facas Cookies de diferentes skins para 15 de vocês que utilizaram o Cupom Dog no que drop. O melhor, mais seguro e confiar no site para abrir caixas e ganhar skins. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem, inclusive, te dar facas. Além disso, usando o Cupom Dog, você também ganha 10% de bônus na hora do depósito. E caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça para usar como quiser. É vantagem atrás de vantagem, então não perca tempo. O link do site e do formulário estão na descrição. Além de poder sair do site com diversas novas skins, no final do mês a sua Steam pode optar com uma notificação do Cachorro1337 te enviando uma Cookrizinha. 3, 2, 1... Começou... Fúria versus só, só versus fúria, Brasil versus Portugal. E o Brasil vem de arte, cello e Uri. Fala em ele, Cacerato! Vamos! E o Sol? Vem de Roma, história, mutires e jerks. E ele, arroz doce! Ele é perigoso, já foi buscar ali o arte, velho. Eles são perigosos, eles falam a nossa língua, eles sabem o que está acontecendo. Eles são perigosos, velho. Arroz doce, são 3 kills para ele. E o Cacerato está sozinho, uma para o History. Aqui acabou, aqui mal começou. Calma, arroz doce. Mano, o arroz doce, o Get Rice, o Arronque. Ele não é brincadeira, velho. Será que hoje já vai ter Clutch do Cacerato? Não tem kit. E aí, Roman consegue aí a killzinha. Valeu, valeu, é 1x0. A nova fúria aí agora. O Miguel é do Imperial, com a Amy Dallas. São as 3 vertigos. Olha lá, é isso, vamos embora, velho. Nossa, mas aí ficou os dois olhando para o mesmo lugar. O Cacerato consegue, ele é bom demais. Ele consegue... Meu Deus, como você joga o jogo? O Cacerato, isso é muito bom, velho. Porra, velho. Não precisa nem olhar o que o Cacerato está olhando, tá ligado? Não é? Não precisa nem olhar, velho. Relaxa. Mas é perigoso, esse 2x4 com a bomba plantada, ele bate diferente também. Bomb A. É do time da S.O. Beleza, Falenzão. Vamos embora, vamos fazer aí, né, nosso primeiro pontinho do jogo. Vamos. Ah, isso é doido. Vamos, 2x1. Vamos ver. Beleza, Yuri. Toda hora um pezinho diferente aí para o Yuri. Olha, os instrumentos não falham, viu, Apocão? Mais uma vez lá no jogo da Imperial que o voo guiado também levou a gente seguro, né? Verdade, velho. Chegamos no destino, velho. De boa, velho. Ó, o Tielo está vindo ajudar o Cacerato de novo. O Homem precisa de ajuda dessa vez. Consegue. O Arroz Doce não é brincadeira. Para com isso, Arroz Doce. Para com isso, Arroz Doce. Beleza, Falen, Yuri. Porra, a flechicinha. Boa, o Arte flechou. Falen está coladinho. Tem ali uma Scout e uma Tech-9. São as duas, mas essa Tech-9, beleza, Foller. Beleza. Vamos. Vamos. Eco deles. Fó. Tielo. Caramba, tocação. Beleza. Beleza, mais ou menos. 3x3. Estava bom, estava ruim. Está ruim, mas está bom. Agora parece que eu... 3x3, sexto round. Bomba plantada, bombear. Falen vai chegando, esse round aqui não tem... Faz parte do processo, né? Tentar achar ali um pouquinho, mas não foi nem achar Lurker nem nada, foi pegar mais um Smoke, o Falen. É retake, velho. Vai tentando ali, né? Abrindo o Furiko na Smoke. Molotov, um saco. Beleza. Beleza, uma balinha do Falen. Mais Molotov. Os 3 tem kit, já está no tique da bomba. Vai, não deu. Não deu. Não deu, não deu. Agora não deu, Apocão. Mas não deu mesmo, Galvez. Eu avisei, Apocão. Eu avisei, velho. Vale 2 aqui. Ó. Beleza, Cello. Que maravilha. Fallen. Fallen. Free Apocão, está tudo certo. Beleza, é nosso. Está tudo certo, nada. Tem um arroz doce. O arroz doce, o que é perigoso, não é brincadeira. Ó lá. Bela flecha, hein, galera. Está entrojado, hein. Que bonito, Cacerato. Não adianta comentar só no chat. Você que está no YouTube, na Twitch, em tudo que é lugar. Olha esse round maravilhoso do Arte. Já vem aí o Arte. O arroz doce devolve. Ele é perigoso também. O Story ficou com 11 de HP. Cacerato. É difícil trocar tiro com o Cacerato. O Story está com 11 de HP ainda. 3x2. Vambora, velho. Vambora. 15 barra 3 para o Fallen. Mas ainda não acabou aqui, não. Yuri e Fallen estão vivos. Story e Roman também. A C4. Até o momento, né? Está com o Roman. Ó. Ó o Yuri. Ó o Yuri. Caramba, o Yuri está muito bem. A Sol está em choque no momento. A Fúria vem para embrasar. Já pega o primeiro. Já toma ali uma cutucada por trás. Vai tentar plantar. Ele já está no, né? Se eu plantar, está legal. Fallen com 13 de HP. O Fallen, ele tem que, né? Pegar um ângulo. Ele não pode jogar, velho. Ele não pode jogar. Aí é uma situação esquisita, velho. Porque ele tem que fazer o Roman ficar com medo dele. Tá ligado? Se ele morrer, o Roman fica liberado para o Yuri. Enquanto o Fallen não morrer, o Roman tem que olhar dois lados, ó. Então, ó. Você sabe muito do jogo, viu, professor? Você sabe muito do jogo, professor? Gole! O Fallen, ele é o cara que normalmente ele acharia o inimigo para o adversário. Mas nessa situação é diferente. Ele não pode ir para lá e falar assim, o cara está ali. O Yuri já sabe que o cara está ali. O que ele precisa fazer é ganhar tempo para o cara ficar. Caramba, é direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Onde o cara está? Chelo, olhando aí o coração do mapa. Toma! O jeito que a Fúria está batendo é diferente aqui, hein? Isso aqui não é... Isso aqui não é uma vitória, velho. Não sei o que tem aí para ser analisado aí, especialistas. Mas, pô, isso aqui está muito bom, velho. 8x3. Começou o jogo, né? A gente estava tomando de 2x0 e tudo mais. Virou o jogo. Os caras fizeram, acho que, papo de um armado, velho. Um armado. É isso mesmo. Beleza, Arty! Opera ele. 9x3. Chelo já vem abrindo. É um trator. Caio, Chelo, Jerks, a gente precisa aí, né? Achar 4 pontinhos de TR. Às vezes, achar 4 pontinhos de TR pode ser duro. Toma na bunda, Yuri. Conseguiu matar o story, foi correndo. Mutiris demorou, mas acertou. Ainda tem o cover. Tudo na mão do Roman ali, junto com o companheiro dele, Mutiris. Os dois são 4 pistolas na mão de dois ali, ó. E vai parando. O Arty Yuri falou, calma. Tomou a melada. Nossa. Ah, Mutiris, ele jogou muito, acabou ali deixando. Cara, gira, gira, tira. Não, tira. Tira, isso, gira. Meu Deus, ele vai comer a mente dos caras? Meu Deus, Yuri. Jogou bem, velho. É? Meu Deus, sem meu raio-x eu não te consigo. Pega o que eu te gosto, Yuri. Opa. Beleza. Você sabe o que eu tô na A, você sabe. É? Jogou muito, velho. Caramba, Yuri. Já escutou? Vai tirando aí, quanto mais distância ali, melhor. A do alberê tá ali de pertinho, ela rasga. Ai, meu Deus. Ai, valeu, 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 valeu. Tem que entrar, baseada. Entra em tudo que é lugar. Abram as plataformas. Yuri, tá de AK herói. Ele sabe que tem um lá na frente, ele sabe que tem um aqui pertinho. Beleza, Yuri. Mais uma kill. Beleza, Yuri. Mais uma kill. Qualidade. Ele nem tomou dano ainda. Muita qualidade aí na mira. Cara, vamos ver o quanto de pressão consegue. Não só as kills, né? Foi tirando bastante aí utilitária. Foi pegando agora, né? O Arte agora já está armado. Beleza! Cara, o time melhor ganha o eco há pouco. Mas são apenas instrumentos. Eu peço até perdão pelo spoiler, velho. Caraca. Ela achou o Lurker Plano B, jogou lá. É só voltar. Caramba, velho. Está acontecendo, rapaziada. Lurker Plano B com tempo. Com tempo. Não é o Lurker antecipado. Não é o Lurker atrasado. Não é o Lurker atrapalhado. Não é o Lurker afobado. É simplesmente o Lurker Plano B, apocalipse. Ah, gato é gold demais, cara. É duro, velho. Foi plantado lá atrás, né? Foi, foi. Arroz doce. Arroz doce. Ele não é brincadeira, hein? Nossa, ó. Esse cantinho, velho. Caramba, o cara pegou o kill nesse cantinho. Cara, é brincadeira. Um x4. E aí é 10x6. Os caras seguraram o round que precisavam. Aqui, tem umas posições no Major, né? Você que já ganhou o Major, já jogou muito... Porque o Major, campeonato muito grande, que os caras fazem umas posições de newbie que você não olha, né? Você fala, mano, é impossível, velho. O cara não vai estar ali. Eu não preciso olhar ali. E ele tá. Humilha ele, Arty. Cara, que perfeitola, Paul, velho. Ó, já sabe que o homem tá no saco, hein? Já sabe que o homem tá no saco. O Arty falou, corre, corre. O Fallen foi lá, pegou a K. Ele vai dropar na mão de alguém que eu conheço ele. Ele é humilde. Ó lá. Ele é humilde. Bora, só ter calma. Arty tá ali de olho. Hum, bracinho. Beleza, Arty! Voltei. Partida aí, né? Bomba plantada. Ficou o Lurker. O medo do Lurker plano B. É isso que eu ia falar, cara. Que presente, velho. Presente. Tem hora de ir, tem hora de não ir. Olha aí. Olha aí. Deleza! É Mech 10 heróia, Pocão. Corre, ladrão! God, presente, craque. É isso, velho. É isso. Parada não é um negócio que você tem que usar toda hora, não. É só bom você ter no acervo, porque o adversário que vai te estudar tem que ficar com leve medo, né? De que às vezes tem um cara jogando do outro lado. Tá dando uma varada legal ali, ó. Já empurramos. Tamo jogando ali, ó, pro professor. Tamo jogando, ó lá, ó. Tamo jogando os alunos. Educa eles, professor. Educa eles. Ó, ele mata. Ele smoca. Ele vem. Ele fala, eu vou flechar. O pessoal espera. Ele vem. Ele mira nos blocos ali de concreto. Ele flecha. Já vem o plant. Fica difícil jogar. Fica difícil jogar contra. Assopra. Beleza. 4x4. Foi até bom. Foi até bom o Tchelo morrer, porque os caras vão ter que ir. Beleza. 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 Aqui, acabou. Vamos lá, velho. Vamos lá. Porra. 12x6. Ele tá ali. 14x16. 14x17. Tentando. O homem vai tentando. GG, OT. 1 minuto e 28. Beleza, Yuri. Vaque. Vaque, né? Olha aí. Cacerato. Trade, trade. Não tradeou, Story. Beleza. 2x2. 2x2. Tranquilo. Tranquilo. Ó, a gáezinha. A gáezinha. Nossa, pra ficar ligeiro. É o Fallen de AW. Tá com 19 kills. O mesmo número de kills do Yuri. 19 kills também pro Yuri. O pessoal vai ficando com medo. Vai girando lá pro Bomb B também. Ó. Ai. Beleza. O Fallen já viu. Ó, quem tava cobrindo aqui. Tava ali. Eu vou ficar de olho lá. Bomba plantada. 2x2. Bomba plantada. Não se perde, hein? 2x2. Bomba plantada. Tem que garantir. O Fallen vai ficando ali, né? Com a região agora. O corredor pra ele. O Yuri vai ficando... Toma. Ai. Meu Deus. Fallen. 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 Vamos. 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 Vamos lá. Olha. Vamos embora, velho. Segundo mapa aí na tela. Se Deus quiser, daqui não passa. Sol e Fúria. Fúria e Sol. A Sol aí perdeu o primeiro mapa. A Fúria ganhou o primeiro mapa. Estamos aí. Primeiro round. A gente sabe como tá essa nova anciente. É uma nova anciente. É uma nova Fúria. Vamos embora, velho. Primeira kill já é do arte. Pode acabar tudo aqui, rapaziada. Vai ser o último mapa da primeira fase do Major, hein, Gal? Se Deus quiser. Amém. Amém, velho. Beleza, Fallen. Já são duas kills. Três kills. Agora, Cacerato. O Cello acabou caindo. Fallen também. Mutiles e Arroz Doce. Cacerato tá ali de olho. Já deu um peteleco ali no Mutiles. Solta um tapinha. Um tapinha. Beleza. O tapinha foi dado. E agora falta um tapão. Cuidado que ele é perigoso. Arroz Doce. Tem que tomar cuidado com o homem. Um X3. Sem aí, né, após dar C4. C4 tá na base. É um totemzinho ali, meio que um do lado do outro, ó. Ele já deu ali o primeiro encosto no Cacerato. Vem aí. Queria dar o reload. Tem que tomar muito cuidado. Olha aí. Vamos. Vamos lá, Brasil. Vamos lá. Hã? O Cello consegue aí a primeira kill. Sim, X4. Fallen. Tô fallen. Tava tomando dano. Eu falei o nome dele. Na sequência, ele pegou a kill. O Mutiles devolve no ar. De fica com pouca vida. Travadinha. Travadinha. Ai, meu Deus. Travadinha. Aqui não. Eu bimbei. 16, 15, 14. Eu fui corajoso. Tamo junto. Tamo junto. 13, 12. Bimbei no meio do negócio. Ai, ai, ai. Eles podem achar que era só esse. Eles podem achar que era só esse. Ó, não vai dar tempo. Vamos! Vamos! Porra, cara, você tá na frente, né? Não tô. Eu já sabia, pô, cão. Eu não tô na frente, não, porra. Foi só noção? Foi só noção. Desculpa. Eu gostei da Antônia. Sensacional, né? Tchelo. Beleza. E WJRX vai voltando ali. O Yuri. Uma balinha. Não precisa nem dar reload. Não precisa nem dar reload. Acabou as balas. Como acabou as balas? 3x3? Meu Deus. Com 6 de HP. Ó, ó. Ele não vai conseguir sair. Ó lá. Ué, esse pezinho tá vendo o quê? Não tá no pezinho? Aquele pezinho vem aonde? Tô brabo, mano. Não tá mais. Ele não dá smoke, né, Gal? É. Mas o arroz doce, ele é... Ele é safo, né? Ele é ensaboado. Legal. Quem defusa? Nossa senhora. Não tem... Vai, vai, bente a mão. Alguém tem coragem? Pega no fogo, porra. Nossa. Rounds de valorante, né? Tentão com o que é lindo. Ó. Colin, Yuri, que beleza, hein? Olha lá, olha lá. Eu tô olhando os instrumentos. Beleza. Calma. Bota carinho nesse ar, velho. Dá pra botar, bota carinho. Bota carinho. Uma mão no mouse, a outra no carinho. Vambora. Olha o carinho com flash. Já mastigou ali. Já matou. Tudo na mão do Story. Bora. Vamos. Vamos. 4x3. Chegamos, rapaziada. Story. 5x4. Oitavo round. Não sei quantos pontos, né? A fúria vai ter que fazer de CT. Fallen. Mas aqui começa um roundzinho legal. Fallen. É uma espada na mão dele. Ele corta. Você consegue ver a extensão do corpo, né? A vara do pescador ali. Ele não tira o olho ali da luneta. O arroz doce passou. Tô Fallen. AC4. Taco e Jerks. É o Lurker atrasadinho. É o Lurker atrasadinho. É o Lurker plano B atrasadinho. Fallen. Face. Face. Fallen, velho. Que isso. Que homem, velho. 5x3. Os strikes são um só, lá. Ah, velho. Que beleza, velho. Que beleza. Tá aí. Beleza, Yuri. E Jerks devolve ali. Ficou com pouca vida. Já é treinado. Tchelo consegue a kill. 4x3. Cara, é pra quebrar os caras. Esse round aqui vale dois. Vale muito round. Vale muito. Tchelo vai cutucando ali parado. Consegue a kill. Bora, Tchelo. Mais uma. Mais uma. Se não plantar, melhor ainda. Toma essa HE aí, ó. Pra ficar garoto. Não explodiu. Meu Deus. 10 de HP. Não plantou. Você vai morrer, meu. Meu Deus, Mutiris. Como que ele conseguiu essa kill pra cima do Tchelo? C4 vai sendo plantada. 3x2. Toma. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Meu Deus. Vamos. Arte. Caramba, cara. Nossa senhora. O Yuri tá bem posicionado, porque tem o Tchelo do lado dele. O Yuri dificilmente vai abrir, né? Tem a sombra ali, que dá uma passadinha primeiro. Aí o Tchelo cobra. O Fallen já finaliza o story. Tchelo ali, ó. Cobrou. O Yuri veio junto. Eu sabia. O cameraman não sabia, mas eu sabia. A cilada ali tava armada. É 5x2. Mutiris ganha um espaço. Nossa, às vezes é até... Ó o Arte, ó. O Arte tá vindo devagarzinho. O Arte tá vindo dire... Mutiris? 4 de HP? E Fallen. Fallen. Finaliza. Beleza, velho. Tudo na mão dele. Arroz doce de Eagle. Tá beitando. Tá beitando. O homem tá beitando. Existe um mundo que as regras mudam, Pocão, e os caras não dão as vagas pra nós? No próximo RME, eu tenho que dar. Eu acho difícil mudar, mas eu não vou dizer que não existe, cara. Que aí é a valve, né? Mas acho que não, né? Meu Deus, Arroz Doce. Meu Deus. O Cacerato é... Vamos! Hoje tem clã de do Cacerato. Vamos! Quase o cara ganhou o X. Vamos! O Arroz Doce é God. Um beijo, viu, Arroz Doce. Se você estiver vendo isso aí na gravação aí depois... Um big beijo. Nós estamos juntos, velho. O Arroz Doce é God, velho. Sim, o X4. Se vier aqui no Brasil, pode ficar aqui em casa. Ó, o Plantezinho já tá na Gude, hein? O Plantezinho já tá na Gude. O Mafio consegue ali o Mutiles devolver. É tudo na mão. Hoje tem. Hoje tem. Toma. Ai. Toma. 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 Ai, demorou. Valeu. Valeu. Oito a cinco. É um monte crucial aqui, hein, velho? Vambora. Ó, a Fúria tá de TR. Forçadinho da Fúria. Flashzinha por trás da Molotov. Toma essa voadora. Toma, varado. O Fallen salvou o Cacerato e nem sabe. Pega ele, pega ele. Pega ele. Que loucura. O Fallen varou o peru. Foi muito bonito isso, velho. Caramba. Que loucura isso daqui, velho. Olha. Aqui é... Esse é nosso. Esse é nosso. Um de lá, cara. Cara, nós estamos juntos. Vai guardar. Ele é forçado, velho. É, Apocão. É os instrumentos. Olho nos instrumentos, Apocão. Olha aí, velho. A nova Fúria ganha forçado, velho. Caramba. E os caras tão... Mano, os caras tão... Quebradalho. Ó. Fallen. Pescado. O Fallen, velho. Ele tá... Caramba. Todo o malabarismo ali do Celo. O Cacerato ali. Eles deram o pezinho. Vem Smoke. Vem Molotov. Vai se apagar atrás do Bombe ali. É 4x3. Todo mundo ali no pagode. Ó. Nossa, o Mutilis tem que morrer. O Mutilis tem que morrer. O Mutilis morreu. O Roman já tá coladinho. É 3x2. Yuri tá com 5 de HP. Trocou de arma com o Fallen. Falou, Fallen, me dá a vara. Eu fico aqui mirando. Você vai indo. É Fallen em Cacerato. Beleza. Beleza. A gente sabe. O Roman matou. Vai, Yuri. Pula pro Cacerato, Yuri. Porra. Ah, é o único jeito que tem de perder assim. Vocês põem, cara. Porra. Pega, fala. Cacerato tá com 100 de HP. Eu pulo, você mata e acabou, velho. Por que, apocão? Por que é tão difícil? Mano, lembrando. É esse round. Se eu tivesse round pra pedir, eu pedia esse, velho. Porque esse round aqui quebra os caras. Os caras tão com um zero ali de grana. Tchelo, a gente tá melhor. A gente tá mais forte. Vambora, Tchelo. Vambora. Aqui foi, rapaziada. Eles vão ter que guardar. Meu Deus. Não, ele não vai parar. Tá plantado. Tá plantado. 4x2. Tá com 2 de HP o Tchelo. 16 o Art, 28 o Yuri. Nas cadeiras vermelhas aí, a gente já tá chegando aí a 52 mil pessoas. Cacera, tu vai conseguindo aquilo. Tirou. Que beleza. Tirou as armas. Vamos. 12x7. Dois mapas aí, velho. Hoje, não dá pra falar, velho. Dois mapas com tranquilidade, velho. Eu, né, é uma situação emocionante, mas não vivemos drama, velho. Não vivemos drama. A emoção tá na situação, né? Deixa eu mostrar a próxima fase, Gal. É, então. Começa amanhã. Tchelo. Pega ele. Pega ele, Art. Story consegue devolver. 4x4. A gente tá atacando meio que os dois lugares ao mesmo tempo. O time dá só. Os portugueses ficam meio perdidos. É A, é B, ou é B, ou é A. Tão falando. Preciso de ajuda. O cara fala, eu também preciso. Toma ali o Tchelo. Yuri devolve. 3x3, bombe B, é nosso. Cadê a C4? Agora tá com o Cacerato. Ele não vai plantar. Ele vai plantar? Ele não vai plantar. Ele plantou. Me protege. Ó. Vai acabar. Vai acabar. Tudo na mão de Story. Vai acabar. 3x1. Pode comemorar, brasileirinho. Pode comemorar. O Brasil vai conseguir aí sete vagas pra nossa região. O Brasil tem três times na próxima fase, rapazes. Beleza. Vamos. Que beleza. Olha, a última atualizadinha desta primeira fase. Quem duvidou, mamou. Resumindo, galera, é isso. Amanhã começa a próxima fase. O dia começa para os brasileiros, às 10 da manhã. Imperial jogando contra a Virtus Pro. Vai ser um jogo bem difícil, não dá pra negar. Complex, te joga contra a Pain. Não vai ser um jogo fácil, mas eu acho que inclusive a Pain vem como favorita. E ao meio-dia, Fúria contra a G2. G2 de Niko, G2 de Monese. Vai ser um jogão. Vamos ver no que vai dar, de qualquer maneira. Amanhã eu trago para vocês o resultado de todos esses jogos. E é isso, mano. Torcei para os brasileiros agora se classificarem para os playoffs. Eu acredito. Gol Fúria, gol Imperial. Gol PEN. Tamo junto, galera. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Continua 1337. Fá. Lô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?